É um prazer estar aqui na SPDM para abordar o tema da síndrome de Gilles de la Tourette ou síndrome de Tourette. Nós sabemos que a síndrome de Tourette é caracterizada pela ocorrência de múltiplos tiques, tiques motores e verbais também, concomitantemente. O que são tiques? Tiques são movimentos involuntários que se repetem à revelia da vontade da pessoa, embora a pessoa possa tentar suprimi-los em algumas ocasiões. Esses movimentos podem ser desde tiques simples, a exemplo de piscar o olho, tossir, virar o pescoço, mexer no nariz, na orelha e também tiques verbais. O tique verbal também pode ser simples, como por exemplo, limpar a garganta, pigarrear ou falar palavras isoladas até chegar a gritar ou mesmo a falar palavrões contra a própria vontade. Ou então repetir as próprias sílabas do discurso, o que se chama de palilalia. Às vezes repete o que o outro fala, ecolalia. Então, essa síndrome é muito constrangedora para os pacientes, porque eles se veem na contingência de exibir os tiques, muitas vezes em público, numa sala de aula, por exemplo, contra a sua vontade, porque a pessoa só tem um controle limitado sobre os tiques. A pessoa até consegue suprimir por algum tempo os tiques. Eu me lembro de um paciente que tinha vontade de fazer os tiques estando na sala de aula, aí ele pedia para a professora licença para sair da classe, e uma vez fora da classe ele fazia uma série de tiques em voz mais ou menos alta e depois voltava para a classe. Mas nem sempre a criança consegue esse domínio. Então, isso resulta muitas vezes em constrangimento para os pacientes, em isolamento social e em estigma, né? Porque os demais, sejam alunos, sejam até professores, não compreendem esse comportamento inusitado. Geralmente, a síndrome de Tourette começa na infância, né? Entre os 4, 6 anos de idade, e segue um curso evolutivo, no sentido de maior gravidade, até a adolescência. Ao fim da adolescência e na vida adulta, felizmente, 3 quartos dos pacientes têm uma melhora significativa dos tiques. E em um terço dos casos, aproximadamente 30% dos casos, há remissão completa dos sintomas. Então, ao contrário do que se pensava originalmente, a síndrome de Tourette foi descrita no fim do século XIX. Então, ao tempo em que ela foi descrita, acreditava-se que fosse uma doença crônica que seguia um curso indefinido, né? Geralmente, para o tempo de vida. Mas hoje nós sabemos, graças a coortes que foram acompanhadas ao longo do tempo, que a síndrome de Tourette, felizmente, tende a se abrandar na vida adulta e, por vezes, desaparecer. Mas isso não é o que acontece em todos os casos. Muitas vezes, a persistência dos sintomas na vida adulta, embora, geralmente, algo mais ou bem atenuados. Interessante notar que os tiques acometem, principalmente, meninos, né? Pessoas do sexo masculino. Na proporção de três para um. Três rapazes para uma menina. Então, há uma predileção pelo sexo masculino. E é preciso lembrar que os tiques começam, originalmente, na forma de tiques motores. E seguem uma direção rostro-caudal. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, os tiques acometem a região do rosto, da face, e depois vão descendo as mãos, as pernas, né? Vão uma direção da cabeça até os membros inferiores. E os tiques motores costumam preceder, em um a dois anos, o surgimento dos tiques vocais. Os tiques vocais também começam, originalmente, com sons como de limpar a garganta, barulho com o nariz, para depois evoluírem, muitas vezes, para palavras, gritos, né? E tiques, então, mais complexos. Eu me lembro de uma paciente, essa adulta, né? Para quem os sintomas não remitiram, que ela tinha os tiques de bater na cabeça, né? Ou bater palmas e emitir gritos, né? O que realmente implicava para ela num isolamento muito grande, as pessoas não queriam chegar perto dela, encaravam aquilo como loucura, e não era nada disso, né? A pessoa era lúcida, ela simplesmente dizia, eu não consigo controlar esses tiques. Eu me lembro que, há cerca de uns 20 anos atrás, no nosso ambulatório de transtorno obsessivo compulsivo, nós tratávamos também a síndrome de Tourette. E, geralmente, nós enviávamos um psicólogo, um médico ou um assistente social até a escola onde os pacientes estudavam para esclarecer os professores e os outros alunos a respeito da síndrome, para que as crianças não fossem estigmatizadas. Hoje, felizmente, já existe uma compreensão melhor da síndrome de Tourette. O que que origina a síndrome de Tourette? Geralmente, são fatores hereditários, né? Que determinam alterações da fisiologia do córtex pré-frontal, suas ligações com o giro do símbolo, com os núcleos da base e com os núcleos talâmicos. Geralmente, o tratamento se baseia em duas vertentes. Terapia comportamental para ajudar a pessoa a controlar os tiques e, quando necessário, alguns medicamentos. Os medicamentos mais eficazes para esse tipo de tiques são alguns neurolépticos, né? Há exemplo da risperidona, há exemplo, além da risperidona, outros medicamentos como o alipiprazol. Poderíamos citar vários neurolépticos que têm essa ação mais incisiva sobre os tiques motores e vocais. Como eu falei, com o evoluir da idade, muitas vezes os tiques se esvanecem naturalmente e, muitas vezes, nós podemos, depois, ao fim da adolescência e início da vida adulta, nós conseguimos retirar as medicações. Eu queria lembrar a importância das comorbidades com a síndrome de Tourette. Outros quadros psiquiátricos que costumam acompanhar a síndrome de Tourette. Claro que existe uma taxa maior para essas crianças e adolescentes e mesmo adultos de depressão e ansiedade. Mas, além disso, cerca de 30%, 40% ou até mais, 50% dos casos, podem ter sintomas obsessivo-compulsivos. Então, quando há essa coexistência de tiques com sintomas obsessivos, é importantíssimo nós tratarmos ambas as condições. Geralmente, nós utilizamos medicamentos que agem sobre o sistema da serotonina, os inibidores seletivos de recapitulação da serotonina, em combinação com neurolépticos. Estes últimos, para potencializar a ação dos inibidores de recapitulação de serotonina no toque, mas também para controlar os tiques motores. Outra comorbidade muito frequente com a síndrome de Tourette é o transtorno da hiperatividade e déficit de atenção. E aí, o problema que se coloca é que, muitas vezes, as drogas psicoestimulantes, como, por exemplo, a lisdexanfetamina, o metilfenidato e outras, podem agravar os tiques motores. Então, nós, muitas vezes, preferimos outros medicamentos, a exemplo da clonidina, para tratar a síndrome do déficit de atenção. Em alguns casos, a gente pode, sim, com cuidado, usar, nós temos usado principalmente o metilfenidato em dose baixa para tratar o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção nesses pacientes. Em alguns casos mais graves, existem doenças do neurodesenvolvimento acopladas que implicam em prejuízo da escolaridade. Mas isso não é a regra. Muitas vezes, os pacientes com a síndrome de Tourette são bons alunos, são inteligentes e, trabalhar da síndrome, eles são sociáveis e afetuosos. Mas é muito importante que os professores e os colegas sejam instruídos a respeito da natureza, muitas vezes, incoercível com que os tiques se apresentam. Eu digo isso porque, numa certa medida, os tiques são controláveis. Por exemplo, numa festa, por exemplo, a pessoa consegue, por algum tempo, controlar os tiques, uma hora, duas horas, mas depois a pressão aumenta e a pessoa dá um jeito de sair do ambiente ou ir para um banheiro e lá ela faz os tiques. Isso é importante porque alguns médicos julgavam que os tiques fossem incontroláveis. Eu já recebi pacientes dizendo, ah, mas o meu clínico falou que não é a síndrome de Tourette porque quando eu me esforço eu consigo controlar os tiques por algum tempo. Isso é, na verdade, uma característica que contribui para o diagnóstico da síndrome de Tourette. A pessoa não fica totalmente à mercê dos sintomas, mas consegue, com esforço, controlá-los por algum tempo. Não totalmente, porque existe uma urgência, muitas vezes, que precede a execução dos tiques. A pessoa se sente, por exemplo, como se fosse um formigamento nas mãos até que ela realiza os tiques, por exemplo, de pegar objeto ou mexer nos óculos e assim por diante. Então, a síndrome de Tourette é uma síndrome que se situa realmente na fronteira entre a neurologia e a psiquiatria. Ela precisa ser compreendida. Os pacientes podem vir a sofrer muita discriminação em função dos sintomas e ter problemas na sua socialização. Então, é muito importante o papel da psicoeducação para os pacientes e para as suas famílias. E eu lembro que, em boa parte dos casos, os tiques melhoram com o evoluir da adolescência e início da idade adulta. E por isso mesmo, medidas como cirurgia, houve um tempo em que se fazia, preconizava a neurocirurgia para esses pacientes. Na maioria das vezes, nós procuramos evitar ao máximo esses procedimentos mais invasivos, como a DBI, Deep Brain Stimulation, Stimulação Cerebral Profunda e outros, porque a história natural já mostra que a doença, em muitos casos, melhora com o evoluir da idade. Então, o prognóstico não é sempre sombrio. Muitas vezes, os pacientes tendem a melhorar até espontaneamente. E, quando persistem os sintomas da vida adulta, mais geralmente eles costumam ser benignos. E há medicamentos, como eu falei, risperidona, arepiprazol e outros, que controlam bastante bem os tiques quando estão bem indicados, juntamente com a psicoterapia comportamental. Muito obrigado.